Câmara. Comissão convoca ministro Braga Neto para explicar suposta fala de ameaças e eleições. Segundo reportagem do Estado de S. Paulo, ministro da Defesa condicionou a realização do pleito à aprovação do voto impresso. Ele nega que tenha imposto essa condição. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou nesta terça-feira, 3, um requerimento de convocação para que ministro da Defesa, Braga Neto, esclareça o conteúdo de uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, que atribui a ele uma ameaça à realização das eleições de 2022. O ministro negou que tenha feito a ameaça. A reportagem informou que Braga Neto teria enviado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, no dia 8 de julho, dizendo que, se não for aprovado, o voto impresso e auditável, não haverá eleições em 2022. O voto impresso é uma das principais causas defendidas atualmente pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O requerimento para a convocação de Braga Neto, de autoria do deputado Rogério Correia, PT Minas Gerais, foi aprovado por 15 votos a 7 na comissão. O ministro deve comparecer ao colegiado no dia 17 de agosto. Na justificativa para a apresentação do pedido, o parlamentar afirmou que a suposta ameaça, se confirmada, se constitui em grave crime praticado contra o sistema democrático. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.